Fala pessoal, beleza gente? Estou de volta e estou chegando aqui mais uma vez trazendo mais um 3D bacana para você que tem um terreno de 6 metros de largura por 20 de fundo, se inspirar na hora de construir. Essa é uma casa com seus dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro social e uma lojinha aqui na frente. Como você está vendo, já começando aqui muito bem. Falando aqui da frente da casa, esse é o projetinho do Salomão o terreno dele é 6 de largura e deixa eu só virar aqui a posição da planta, a casinha de telha aqui no caso, esse é um tipo de loja que está vindo com o telhado embutido aí o Salomão, qualquer coisa você me fala e é um modelinho legal que pode servir muito para você então o terreno de 6 por 20, no caso aqui é o terreno do Salomão tá bom? Aqui nós temos aqui o telhado sobre telhado ali o bacana na frente e o outro, o único caído para trás ali tá bom? O quintal lá no fundo aqui nessa lojinha no caso eu vou trazer um outro modelinho nesse mesmo vídeo, tá? Vai estar mais na frente com o telhado, tá bom? O telhado aparente aqui que o Salomão, ele quer ver qual modelo fica melhor, tá? Jóia, então eu vou apresentar aqui no vídeo também esse telhadinho ao invés de embutido caído aqui para frente, tá bom? Mas a casa continua um modelo único então vamos abrir aqui para você ver o projetinho por dentro, ó quarto aqui na frente tá? Um banheiro social aqui nesse meio circulação, outro quarto aqui nos fundos e aqui sala e cozinha, ó nessa parte aqui e uma garagem aqui, ó tá bom? Aqui ainda temos o quintal entrada para o veículo ali quintal lá nos fundos, ó onde tem uma boa sobra lá de quintal lá nos fundos lá nós vamos fechar aqui a casa lembrando aí, ô Salomão, qualquer coisa me fala aí, tá? Jóia deixa eu trazer aqui um vídeo isso aqui, tô na frente do da casa aqui isso aqui seria a lojinha que é uma loja de uns dois metros e meio, mais ou menos, né? botei essa porta bonitona de vidro aí aqui é um portão que ele é ligado, tá? tanto social como de veículo é um portão conjugado aí aqui nós temos a entrada, ó da casa aqui, garagem olha aí que show isso aí, ó olha a lojinha entradinha para lojinhas ali para lojinha ali naquela lateral tá bom? aqui garagem mais um quarto de frente aqui a gente segue e chegamos aqui na sala e cozinha a casa não tem as laterais tá bom? as janelas são todas para frente para o fundo tá? aqui nós temos o quarto na frente e o do lado e o banheiro social aqui, ó esse banheiro a ventilação dele para você que está vendo aí de repente está perguntando aí mas aonde é a ventilação do banheiro? tá? a ventilação do banheiro ela vai passar por cima desse quarto aqui segundo o Salomão, né? e vai sair aqui na lateral tá bom? para poder ter uma ventilação ali no banheiro não ficar abafado ali isso aqui é um quarto dos fundos, ó tá? jóia e fica bacana um serviço legal também quando você faz ali por cima do arrebaixamento de gesso uma é um assalpão ali que ele segue e sai lá nos fundos tá? fica legal aqui a sala e cozinha ali o quintal nos fundos aqui, ó olha aí que jóia e aqui ainda tem espaço aqui para serviço até mesmo instalar outra varanda aqui no fundo que vai ficar bacana isso aí tá? projeto aí do Salomão tá bom? e o modelinho legal para você que tem um terra de 6x20 quer fazer uma casa legal com loja na frente tudo certinho aí, ó esse modelo ficou show tá bom? você pode servir de inspiração ó quarto aqui tá? que seria no caso um quarto creio de casal aqui na frente da casa tá? então fica à vontade tá bom? esse é o canal Caminho Certo eu sou o Pedro Luiz vamos trazer aquela loja com um telhado agora sem ser embutido tá? jóia para você também ver como pode ficar essa ideia do Salomão não está na dúvida aí querendo olha só janela que show querendo as duas opções então a gente vai fazer isso aí então te convido a vir comigo para a gente ver esse telhado aí para ver se fica melhor tá? ou embutido ou aparente uau chegando aqui olha só trazendo agora a lojinha com o telhado olha só que show que ficou ficou bacana também tá? então tem aí as duas opções tanto ela com o telhado embutido com o telhado aparente assim aparecendo olha lá deixa eu botar um visual melhor aqui para a gente ver ali a lojinha com o telhado caído para a frente todo para a rua tá? fica bacaninha que fica combinando aí com a casa tá bom deixa eu trazer aqui a visão diferente olha lá que joia então a lojinha ela é de laje tá? e tem um telhado em cima fica assim um troço bacana aí ó tá? um visual bem charmoso aí ó na frente da casa aí que joia um ouro combinando certinho aí texturas de pedra aí ó então aí nós temos a loja agora com telhado combinando com a casa aí ó tá? joia aí ou salomão abração forte aí para você e família e você aí que está sempre prestigiando os nossos vídeos aí ó já está inscrito no canal valeu mesmo tá? aqui eu acesso a lojinha ali ó então a gente aqui manda aquele abração fortíssimo aí agora você pode também dizer qual é a cidade que você está vendo o meu 3D tá? você está vendo esse vídeo tá? vá lá nos comentários diz lá que eu quero mandar um abração fortíssimo para você lá nos comentários lembra ali Salomão qualquer coisa me fala tá joia vamos dar mais uma entrada aqui dentro a gente vê a casa ó sala e cozinha aqui tá? e ali os dormitórios tá? uma casinha legal aí com seus seis metros de largura ou seja de três para um lado e três para o outro e aí a casa fica essa coisa fofa aí ó casa muito bonita também tá bom e você que tem um terreno aí quer se inspirar no modelinho show tá aí ó beleza pessoal inscreva-se no canal não se inscreveu ainda se inscreva tá bom não esqueça de deixar aí o seu joia tá bom que esse joia seu fortalece muito o vídeo ok um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau